Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para a hora que vocês estiverem vendo este vídeo Pessoal, estamos chegando aqui na Barra Bonita, vamos fazer um voo aí para o nosso drone Filmando as embarcações aqui no Rio Tietê, pessoal, espero que vocês gostem da filmagem Pessoal, vocês que não são inscritos ainda, se inscrevam aí no meu canal, pessoal Deixem um like, deixem um comentário, compartilhem este vídeo que vocês estarão ajudando muito o meu canal a crescer E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto